Música Yeah! Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! Sim, hoje dia 7 de fevereiro tivemos oficialmente a liberação da DLC 4.0 Sim galera, essa DLC saiu meia noite pra todos nós, então eu tenho certeza Que todos vocês já instalaram ela e já estão a jogando E hoje aqui comigo você saberá e ficará por dentro de tudo que essa DLC trouxe para todos nós Só lembrando, antes do vídeo já deixa o seu like aqui embaixo Seu like está sempre me ajudando pra caramba na divulgação e também me motiva a continuar trazendo mais vídeos aqui pro canal E também é claro, se você é novo não podemos esquecer, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição É só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola do mundo PES Tudo que for saindo de PES 2019 e PES 2020, você ficará sabendo aqui Então faça sua inscrição, ativa o sininho e bora lá começar E sim pessoal, finalmente a tão aguardada DLC 4.0 do PES 2019 já está disponível Só lembrando pessoal que essa é a última DLC do PES 2019 Depois dessa só teremos a 5.0 que deve sair por meados de abril E depois da 5.0 mesmo só nos prepararemos pra receber o novo jogo PES 2020 Então a partir de agora galera já ficaremos de olho de tudo que a DLC 5.0 deve conter Essa aqui será a última DLC do jogo Só lembrando que essa DLC ainda não tem data certa pra sair Mas sabemos sim que sairá em alguma parte do mês de abril Lembrando que a DLC 5.0 e todas as DLCs do PES até hoje Saíram às quintas-feiras, então deve sair em alguma quinta-feira do mês de abril Então fique ligado E vamos falar da DLC 4.0 que é o que interessa né galera O que essa DLC trouxe? Bom galera, a DLC trouxe um pouco mais de 80 faces de jogadores variados Mas decepcionou sim em um sentido Sim galera, decepcionou porque novamente tivemos uma pequena quantidade de faces do campeonato brasileiro Bom pessoal, pra ser mais exato são 85 faces Entre novas faces, ou seja, faces que foram feitas agora e eles incluíram sim como novidades Também faces atualizadas que são faces que já tinham presente no jogo Se eles só atualizaram o estilo de cabelo ou de barba E também as faces das lendas que também contam como faces novas Além disso galera adicionaram as lendas do Arsenal e do Milan Coisa que já já eu vou mostrar pra vocês Mas antes galera, vocês já estão aí na tela com a lista completa das 85 faces que foram arrumadas Sim, que foram corrigidas Só lembrando galera, dá um pause aí na sua tela Vai essa lista com um pouco de mais calma Porque são 85 faces Ou seja, são muitos jogadores Então não dá pra ver isso com essa velocidade que eu tô mostrando pra vocês Só quero destacar mesmo galera Que o Brasileirão só conteve duas faces apenas Duas faces que eu já tinha anunciado pra vocês Do Patrick e do Pedro Não tivemos nenhuma outra face fora essas incluídas no jogo Coisa bem decepcionante né galera Mais uma vez vemos que a Konami não cumpriu a sua palavra Quando prometeu novidades para o nosso campeonato E também galera, os estádios que foram incluídos estão sensacionais galera Como sempre E a cada novo estádio a Konami sim se supera cada vez mais nos detalhes Com certeza né galera O público escocês está muito feliz com o Celtic Park e o Ibox Stadium Que estão muito bem representados em diversos pontos Não só no próprio design do estádio Mas também em suas torcidas Estão bem correspondente com as reais Coisas que merecem destaque E sim, a Konami trabalhou muito bem nesse sentido E a DLC 4.0 também galera Trouxe a inclusão de novas chuteiras As chuteiras que foram incluídas da Adidas Porque eu pensei que seria a coleção Blackout Coisa que não aconteceu Eles incluíram sim as chuteiras de cores variadas E ficaram simplesmente incríveis e muito bonitas As chuteiras da Nike também ficaram sensacionais Mas a espera grande né galera Por receber as chuteiras da Nike Já que na DLC 3.0 não conteve nenhuma Mas a 4.0 chegou com 4 belas chuteiras que foram incluídas Fora isso galera, também tivemos as lendas do Arsenal Coisa que eu já confirmei para vocês Há um bom tempo atrás Entre essas lendas galera temos Petit, Campbell, Pires, Lijunberg E também o brasileiro pentacampeão do mundo Gilberto Silva 5 feras do futebol 5 boas lendas que já estão disponíveis para vocês tentarem tirar o MyClub 5 lendas sensacionais que eu já tinha anunciado para vocês Que teríamos as lendas do Arsenal Mas eu pensei que teremos o Thierry Henry também entre eles Coisa que não aconteceu Tivemos essas 5 lendas que foram anunciadas É claro que também teremos outras lendas Só que eu já falei para vocês no vídeo de ontem Entre eles também teremos o Nakata, Francesco Totti, Parque de Tsung E também as lendas do Milan Só que eu não vou dar um forte destaque porque eu já falei isso ontem para vocês Então para quem acompanha o canal Acabará que ficar uma coisa bem repetitiva Então você pode dar uma olhada no vídeo de ontem Para conferir todas as outras lendas que também chegarão na DLC 4.0 Bom galera, Konami também realizou algumas transferências na Europa E atualizou kits de uniformes de mais de 40 equipes Galera, entre elas a do Arsenal, o Liverpool A seleção tailandesa, a Boca Juniors e etc Vocês estão vendo aí na tela também uma lista oficial de todas as equipes Que tiveram seus kits e seus uniformes atualizados Então dá uma olhada, dá um pause aí na sua tela Para você ver melhor essa lista Ou até tira um print que fica bem mais fácil Infelizmente galera, uma coisa que é muito estranha que aconteceu É que aqui no Brasil não, galera, não houve transferências Nem atualização de over e uniformes Apenas duas novas fases, galera Ou seja, bem decepcionante para o maior mercado consumidor de pés Aqui na América Latina Bom galera, isso é um número bem... É negativo para todos nós, galera Nos decepcionamos bastante Porque o único conteúdo que teve relacionado ao nosso campeonato Foram duas faces E isso é uma coisa muito precária, né? Medíocre por parte da Konami Nós esperávamos muitas coisas No mínimo, pelo menos, a atualização dos elencos brasileiros Coisa que não aconteceu até o momento, né pessoal? Ou seja, todas as transferências do mercado da bola Ainda não se encontram no pés 2019 Muito estranho, né galera? Porque através do seu Twitter oficial Eles foram se anunciando todas as transferências do mercado brasileiro Mas infelizmente, após essa atualização Eles estão incluindo essas próprias transferências dentro do jogo Coisa bem estranha Fora isso também, galera Konami adicionou duas novas bolas Sendo ela a de inverno da liga francesa E a da liga chinesa também E também no campeonato tailandês, galera Ela adicionou duas novas equipes que subiram de divisão E também as duas que caíram Foram para a aba outros da Ásia Isso bem interessante Tivemos a inclusão de mais duas equipes tailandesas de futebol E infelizmente, galera A Copa da Liga Francesa não chegou no pés Bom, galera, acredito que friamente que a competição irá chegar no pés 2020 Junta a terceira divisão também do campeonato francês Essas duas divisões devem sim chegar na próxima versão Só do pés 2020 Porque eu falei para vocês As chances eram grandes dessa liga chegar Mas até então não tínhamos nenhum anúncio Então isso já ficou bem claro que nada aconteceria, né galera? Ou seja, não recebemos nenhum novo campeonato nessa DLC 4.0 E sim, galera Outra coisa que também recebemos Foi a mudança na valorização de alguns jogadores Sim, vocês estão aí na tela com uma lista completa De todos os jogadores que sofreram sem alterações em seus overais Sim, vocês já podem ficar ligados aí, galera Porque a partir de agora O seu pés 2019 está correspondente Como vocês estão vendo aí na tela E muitos jogadores, galera Receberam downgrades e upgrades também Então fique ligado, galera Que todos os jogadores que estão jogando bem na realidade Eles vão lá e mudam sem a valorização deles Mas não tivemos coisas com muito impacto Ou seja, mudanças muito grandes Mas sim, tivemos algumas mudanças Que é uma coisa que eu recebo direto Muitas perguntas em relação a isso E vocês já estão aí na tela Com todas as mudanças que ocorreram Após essa atualização 4.0 E também, galera Tivemos alguns ajustes na jogabilidade Eu não vou opinar muito sobre isso Vocês estão aí na tela Com uma nota oficial que a Konami soltou Sobre todos os ajustes que o jogo sofreu Eu ainda não tive muito tempo para jogar o jogo Porque o meu dia hoje foi bem corrido Por isso que esse vídeo está saindo a essa hora Mas assim que eu jogar o jogo Quem sabe sim eu traga um outro vídeo Falando sobre como ficou a jogabilidade Após essa atualização Então se inscreve aqui no canal Para ficar ligado Mas caso você queira ler Tudo que a Konami falou sobre mudanças Que ocorreram nessa DLC Então fique ligado A esse print que vocês estão vendo aí na tela Foram mudanças muito sensacionais Mudanças que mexeram muito Principalmente com muito impacto na jogabilidade E corrigiram sim muitos bugs presentes no jogo Como eu falei para vocês Nós devemos ter mudanças com muito impacto Porque eles estão se engordando As maiores mudanças Para incluir só no PES 2020 Para o jogo já chegar com uma nova cara Porque a tática e mais ou menos o conceito Do PES 2019 já foi definido Nessas primeiras duas DLCs que foram liberadas Daqui para frente mesmo Só devemos ter a correção de alguns bugs E aí vai né galera Inteligência artificial renovada E por aí mesmo que deve seguir Os pets corretivos de PES 2019 Uma coisa bem interessante Que eu quero destacar para vocês galera É que uma fase que já estava sendo contada Para chegar antes mesmo do acidente Que ocorreu galera Foi a de Emiliano Sala Sim, após uma semana da morte Do jogador De um avião Quem não sabe né galera Ele pegou um avião Para se transferir para a sua nova equipe E acabou sim Que o avião simplesmente desapareceu galera E eles não acharam mais O corpo desse jogador E acabou que sim Uma semana depois Da morte desse jogador Tivemos a liberação dessa atualização Que conteve sim A nova fase do argentino E sim Era uma fase que já estava sendo cotada E já estava pronta Para chegar antes mesmo da morte dele Então vamos dizer que foi uma homenagem Sem querer por parte da Konami né galera Eu achei isso muito legal Eu achei sim Que vocês acharam interessante Então Mesmo após a morte do jogador A Konami sim Foi lá e fez questão De incluir a fase dele E manter né galera Porque a fase dele já estava pronta Para ser incluída antes mesmo Da morte dele E eles foram lá E fizeram questão de manter Não retiraram E se o MLA no sala Recebeu sim A sua nova fase No PES 2019 Dele ser 4.0 Bom galera O vídeo está bem longo Então se vocês quiserem Que eu trago uma parte 2 Já fica ligado aqui no canal Mano Já se inscreve no canal E deixa o seu like Porque se esse vídeo Tiver bastante like Amanhã mesmo Se tudo der certo Eu tento trazer sim Um vídeo contando mais novidades Sobre essa atualização Então fica ligado aqui no canal Minha voz está bem ruim mesmo galera Porque realmente O dia foi muito corrido Então minha voz ficou Minha voz sofreu um pouco com isso Então por isso que ela está bem estranha Mas já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Comenta o que você achou né galera Eu tenho certeza que a maioria das pessoas Seria sim para corretar E metralhar a Konami sim Em relação ao nosso campeonato brasileiro Simplesmente lamentável Mas bom galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui